O plano diretor do município é um documento que estabelece regras para o crescimento e o desenvolvimento urbano de Vadinha. Mas nem sempre essas normas são cumpridas pela população. Esse é o caso de alguns loteamentos existentes em áreas rurais, considerados clandestinos pela prefeitura. Um problema que pode causar prejuízos ao governo municipal e também aos moradores. Os chamados loteamentos clandestinos têm causado alguns transtornos nas estradas rurais, como explica o secretário de Agricultura. Tínhamos uma estrada muito boa, não dava problema nenhum. A gente fez umas lombadas, tirou a água, sempre mantém a saída das águas. Quando veio, da noite para o dia surgiu esse loteamento. Coisa de um mês aqui, já está cheio, abriu as ruas, abriu tudo. E aí começou o problema das estradas. Começou a ligação, todo mundo ligando, não consegue passar. Esse final de ano não conseguiram subir aqui. Por quê? As ruas aí, abriram as ruas, não tem um escoamento da água pluvial e ela vem toda para a estrada principal. Cai aqui, causando essa tragédia, essa erosão total. Essa erosão vai lá para as nascentes, vai para as minas. E é uma total irresponsabilidade do loteador. A pessoa sai do conforto da cidade, para vir para a roça, morar uma casa colada na outra, sem proteção nenhuma, sem água, sem esgoto. Então o negócio está difícil. Essa manutenção constante tem um custo. E quem paga a conta da irresponsabilidade são os cidadãos. Primeiro tem que olhar para onde vai correr a água, o que vai acontecer aí, como é que eles vão tratar o esgoto. É muito problema que vai criando para a gente. Eu, da parte da agricultura, o problema meu é a estrada. Toda hora eles ligam, ligam de noite, não está passando, está atolado. Então, cai em cima da gente lá e o loteador só tendo lucro e prejuízo para a prefeitura. Eu já vim aqui uma vez, estamos voltando de novo com a máquina da prefeitura. Vamos fazer as lombadas, cercar a enxurrada. Mas nada vai durar, por quê? Porque eu faço a minha parte, a parte de cima. A água vem de cima para baixo, vem do loteamento, que está totalmente sem estar regular. Conversamos com o secretário de Planejamento Urbano de Varginha, que ressaltou a proibição por lei de loteamentos em área rural. Os loteamentos só são possíveis na zona urbana e passam por um processo rigoroso de aprovação. E a gente tem percebido que tem ocorrido parcelamentos irregulares na zona rural da cidade. Nós tivemos recentemente a aprovação de uma lei que permite a regularização de alguns empreendimentos já consolidados, atrás, já antropizados. E vamos ter novas normas para que qualquer parcelamento dessa natureza possa ser feito de forma legalizada. Com preocupações relacionadas ao meio ambiente, ao tamanho mínimo de lote e uma série de critérios. E acreditamos que, por isso, a gente deixe de ter o que estamos tendo hoje, alguns parcelamentos totalmente irregulares, que lesam o cidadão de bem, a pessoa de boa fé que quer comprar um lote desse tipo. A fiscalização é realizada pelo município e os donos são notificados. Para quem pretende comprar um lote, lembre-se de consultar a situação na prefeitura primeiro, antes de fechar o negócio. É algo que o município tem acompanhado. A fiscalização está atuante, tem visitado esses locais sempre que possível e notificado os responsáveis para tentar coibir esse tipo de parcelamento. O que a gente percebe é que, muitas vezes, a pessoa terceira de boa fé adquire um lote desses com expectativas e promessas. E, pouco tempo depois, o que ele descobre é que ele não consegue lavar a escritura, formalizar a compra. Ele vai ter dificuldade de ligação de energia elétrica, infraestrutura básica, água. São muitos problemas que vêm depois de uma compra dessa. E o que a gente sempre recomenda é que a pessoa, antes de formalizar qualquer negócio desse, procure município por telefone ou em atendimento direto para buscar maiores informações sobre qualquer empreendimento. A Lei de Conservação, Pavimentação e Manutenção das Estradas Rurais prevê que o loteador tem que respeitar a faixa de domínio público de 18 metros nas estradas rurais principais e nas vias vicinais, considerando 9 metros de cada lado a partir do eixo da estrada.